Olá, turminha, tudo bem? Eu sou a Ana Cláudia, artista e orientadora das oficinas de dança de salão. E bora começar uma aluninha bem divertida e aprender um pouquinho mais? Então, vamos lá! O ritmo que eu vou passar para vocês hoje é o mamo. É um ritmo de origem cubana e tem influências de músicas africanas e do jazz. É um ritmo bem gostoso que eu tenho certeza que vocês vão gostar de aprender. Então, vamos lá! Vamos começar com a base desse ritmo. A base é bem simples. É um movimento de pé, frente, junta, frente, junta, meia ponta, junta, meia ponta, junta. Pisa lá na frente e fecha o pezinho. Pisa e fecha. Esse é o movimento. Vou fazer de lado para vocês verem bem o movimento dos pés. Eu vou manter a meia ponta, joelho dobradinho e fecha. Esquerda, mesma coisa. Meia ponta e fecha. Pisa e fecha. Frente e fecha. Então, essa é a base do mamo. Então, de frente novamente, vou fazer a base e vou explicar outro detalhe da base que é muito importante, muito comum no mamo. A gente fazer, ó, movimento de ombro, frente e trás. Conforme está fazendo a base dele, passo básico, ó. Movimento de ombro. Então, o mamo tem disso. Esses movimentos de ombro. Então, essa base a gente pode fazer no lugar ou girando. Ok? Agora, a gente vai fazer outro passinho bem tradicional do mamo. Como eu já tinha falado em alguns vídeos, tem ritmos que todos os passos têm nome. Exemplo do tango. O tango, todos os passos que a gente faz têm nome e o nome é um nome fixo. Que nem, não muda. Aonde você for aprender, se for na Argentina, se for em Paris, se estiverem aqui no Brasil, o nome do tango, dos passos do tango, é sempre os mesmos. Nos outros ístimos, não tem nomes específicos. Às vezes tem nomes, mas muda muito. É como se alguém apelidasse os nomes de estar dos passos. Tá? Então, não tem nome fixo. Então, não vou passar nome de passo. Outro passo característico que eu vou passar pra vocês é o chute. Que é, ó, chuta lateral. Bem simples, né? Então, ó, vou chutar minha perna direita, começar com ela. Chuto ela pra esquerda. Perno chute, ó, ao contrário, um do outro. Bem simples, né? Aí, nesses dois passos, tem variações que a gente pode fazer, colocando entre eles uma habilidade twist. Esse passo é chamado twist em outro ritmo. Que é um girinho de pé, ó. E a gente flexiona os joelhos e vai virar, ó. Só com a pontinha do pé no chão. Então, esse movimento a gente pode usar no meio do passo básico e no meio desse chute. Então, vamos começar com o passo básico. No passo básico, a gente vai intercalar com esse passinho e com o pudinho. No mamba, a gente usa muito pudinho pra trás. Como se estivesse empinando a pontinha. Tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Ponta, ponta, vira. Quando eu comecei a caminhar a perna direita, primeira giradinha de joelho vai pra direita. Direita, esquerda e pula. Aí faz de novo, ó. Ponta, ponta, vira, vira e pula. Tá? Então, vamos fazer de novo o movimento. Ponta, ponta. Gira, gira e pula. Ponta, ponta. Gira, gira e pula. Ponta, ponta, ponta. Gira, gira e pula. Ponta, ponta. Gira, gira e pula. E agora a gente vai fazer esse passinho do twist no meio do chute. E vai ser dessa forma. Nós vamos, ó. Começar com a perna direita. Vou chutar. Já vou virar. Então, daqui, ó. Chuto. Na hora que eu vou descer a perninha, eu já vou girando, dobrando o joelhinho pra direita. Daqui, vão ser três movimentos. No básico, foi dois. Nesse, do chute, é três movimentos. Então, vai ser um, dois, três. Terceiro movimento, eu já parei em direção. O joelho, ó. Na direção do meu lado direito. Então, agora eu vou chutar a perna esquerda já pra direita. Então, ó. Chuta, vira. Um, dois, três. Eu já tô na direção que é pra eu chutar. Chuta. Um, dois, três. Chuta. Um, dois, três. Chuta. Então, vamos lá relembrar os dois movimentos. O básico, o chute, depois a gente faz o básico com o twist, o pulinho e o chute com o twist, tá? Pra dar uma relembrada. Então, ó, o básico, o chute, o básico com o twist, vira um, dois, três. 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 Vamos fazer só mais uma vez. A base, o chute, a base, com o giro de perna e pulo. A base, giro de perna e pulo. Agora o chute. Chute, vira. Dois, três. Chuta. Dois, três. Agora vamos fazer tudo isso na música que a gente tem lá. Então, bora lá. Francisco boy, vai. Francisco boy, vai. Francisco boy, vai. Quem é San Francisco? Por que tanto vai pra bailar? Quem quer ter uma saca para poderla cantar? E eu quero saber se é verdade O que dizem em La Habana Que vocês são as turbanas Que não sabem qual é a mancha Que bom está Francisco, weyó Francisco, weyó Quem dizem que é a Bahia Porque o dia se quebrou Que sim, o tempo se quebrou Que o dia se quebrou E por isso digo eu Que não me lembro com o cuento Que chifran, que chifran Que o elemento Que sabe bailar Que bom está Francisco, weyó Baila, baila Francisco Que bom está Francisco, weyó Que bom está Francisco, weyó Baila, baila, baila Francisco, weyó Vamos lá Ife. Baila con Francisco, weyó Porque eu quero saber se quebrou Baila, baila, baila Francisco, weyó Baila, baila ir Baila, baila, baila Então, gente, essa foi a nossa olhinha. Espero que vocês tenham gostado e que se divertam treinando, tá bom? Tchau, tchau!